Ruídos Tudo tinha ruído O ruído rosa de uma rosa inconformada Que se sabe já ficando velho E aos poucos morta O ruído de roda Da terra girando eternamente no mesmo lugar A primeira lasca do ASB Que o Alasca um dia rachará O coração da moça que partiu Sozinha no último metrô O marcapasso manco de um asmático assustado Com seu próprio chiado Tudo tinha ruído Tudo tinha ruído O Windows ligando lá longe Passar a noite em claro Roendo unha com a luz apagada Chorar baixinho e escuro O despertador armado em seis e meia Migalhas de creme cracker O cinzeiro do plantão do 190 O ratinho de pilha do porteiro Que ressona sozinho no té Sereno, tiros aqui e ali Motor de geladeira A comida entrega de uma moto Um galho sabiá Tudo tinha ruído Tudo tinha ruído Tudo tinha ruído Acho que só eu não tinha sentido Até a próxima